O homem passou a ser, ser, ser é uma expressão muito clara, ser é diferente de ter, correto? Então o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Diz a Bíblia que o homem passou a ser, ser, repito, ok? E não a ter, então o ser humano é uma alma, o ser humano não tem uma alma. E Deus fez o homem do pó da terra e do fôlego de vida, apenas isso. Agora veja, o que acontece quando a pessoa morre? Quando a pessoa morre, se o homem é feito somente duas matérias, pó e fôlego, quando o homem morre, o que é que sai dele? É só você pensar, o que é que sai dele? Bom, não pode sair o pó, né? Vai sair o quê? Vai sair o fôlego. A pessoa vai dar o último, o último suspiro. Então sai o fôlego de vida e o corpo vai cair sem vida. Esse corpo vai ser sepultado e vai voltar a ser o quê? Vai voltar a ser pó. Se a pessoa for cremada, ela também volta a ser o quê? Pó. Então é muito simples. Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego. Quando a pessoa morre, sai o fôlego e fica o pó. É isso. Então você viu a vida e a morte de maneira muito fácil, muito simples.